Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como utilizar um simulador, no caso específico, o simulador coco, para estimarmos ou obtermos valores de propriedades de substâncias, quer sejam substâncias puras, quer sejam de misturas. Claro que quando nós falamos em propriedades de substâncias, como por exemplo, temperatura crítica, pressão crítica, pressão de saturação, volume, fator de compressibilidade, etc., valores experimentais que geralmente se encontram tabelados em manuais são as fontes mais seguras, como por exemplo, nós temos o famoso PERI, ou PERI's Chemical Engineers Handbook, onde nós encontramos dezenas e dezenas de tabelas com propriedades de várias substâncias e misturas, assim como o famoso Handbook CRC, de propriedades químicas e físicas de substâncias. Quando nós não temos dados experimentais de substâncias, nós podemos recorrer a métodos de estimativas, tais quais aqueles descritos, por exemplo, em propriedades de gases e líquidos do Prounts e colaboradores. Mas, afora essa possibilidade de nós estimarmos, de obtermos os dados experimentais, em geral, várias destas propriedades e métodos de estimativa já estão implementados em simuladores de processos. Então, se o nosso objetivo é um cálculo talvez um pouco mais aproximado e mais rápido, e na falta de um dado mais fidedigno, nós podemos recorrer aos simuladores para realizar esses cálculos de modo mais rápido, e depois podemos até mesmo comparar com dados experimentais, quando esses estiverem disponíveis ou forem encontrados, e assim aprimorar os próprios métodos ou as possibilidades de cálculo existente nos simuladores. Enfim, nesse tutorial nós iremos focar como utilizar o banco de propriedades de um simulador, no caso, o coco, para nós obtermos propriedades termofísicas de uma substância ou de uma mistura de substâncias. Então, nós iremos começar configurando o pacote de propriedades. Como em qualquer simulação, vamos criar um pacote novo. E vamos escolher aqui a equação inicialmente, o conjunto de modelos dado pela equação de Penn-Robson, e assim o simulador já se encarrega automaticamente de ajustar o cálculo de todas as propriedades usando a equação de Penn-Robson. E vamos adicionar como substância o etanol. Então, inicialmente, vamos começar com somente uma substância pura. Aqui em componentes, nós podemos então ver que nós temos apenas o etanol. Se nós selecionarmos e viermos aqui em info, nós já temos o primeiro conjunto de propriedades que nós podemos obter, que são propriedades que foram pegas do banco de propriedades do simulador. Então, aqui a gente tem a identificação do componente, nós temos a massa molar desse componente, e várias outras propriedades, como por exemplo, temperatura crítica, pressão crítica, momento dipolar, etc, etc. Então, aqui a gente já tem um conjunto grande de propriedades que foram pegas do banco de dados do simulador, e, em geral, são propriedades importantes de substâncias puras e que serão usadas no cálculo de outras propriedades derivadas. Então, aqui constitui-se a primeira opção que nós temos de consulta a algumas propriedades, se for do interesse à obtenção dessas propriedades listadas aqui. O nosso objetivo, em um segundo passo, é comparar propriedades calculadas pelo simulador numa determinada condição de temperatura e pressão com, por exemplo, dados experimentais. Para isso, nós iremos fazer uso da tabela 2.214 do Perry, em que, nessa tabela, são apresentadas propriedades termodinâmicas do etanol, e vamos calcular as propriedades a 350 e 5 Kelvin e 0,11663 megapascal de pressão. Então, vamos retornar ao simulador e criar aqui uma corrente na qual, então, nós iremos entrar com as condições desejadas para o cálculo. Apesar de ser uma substância pura, então, do ponto de vista termodinâmico, nós necessitamos apenas de duas propriedades, como, por exemplo, pressão e temperatura para fechar o grau de liberdade, mas, em simulação, nós precisamos sempre também fornecer uma vazão, porque aqui nós estamos trabalhando com uma corrente, já que, no simulador de processo, a gente precisa, no mínimo, de corrente de entrada e de saída, além, opcionalmente, de operações unitárias. Então, é necessário nós especificarmos aqui uma vazão. Com essa vazão, nós temos já todas as propriedades, então, calculadas. Então, de acordo com a equação de Penn-Robinson, nessa condição aqui, o etanol está apenas na fase de vapor. E aqui nós, então, já temos o cálculo de entalpia, de entalpia de formação, volume, temperatura do ponto de bolha, pressão do ponto de bolha, temperatura do ponto de orvalho e pressão do ponto de orvalho. Nesse caso aqui, as propriedades gerais coincidem com o valor das propriedades para a fase de vapor, já que a gente tem apenas a fase de vapor presente. Então, alguns valores se repetem nos dois casos. Uma das propriedades que aparece aqui, por exemplo, para a fase de vapor, é a densidade, onde nós vemos que o valor calculado de acordo com a equação de Penn-Robinson foi de 40,5 mol por metros cúbicos. Transformando isso em mol para decímetro cúbico, nós, porque é a unidade que está no Perry, mol por decímetro cúbico, ou transformando mol por decímetro cúbico para mol por metro cúbico, que é multiplicar por mil, nós iremos ver que esse valor vai ser, então, a de 40,8. Então, bastante próximo do valor calculado aqui no simulador. E aqui no Perry, nós temos dois valores de densidade para esta mesma temperatura e pressão. Um para a fase líquida, que é a maior densidade, e outro para a fase vapor. Então, segundo o Perry, nessas condições aqui de temperatura e pressão, nós temos a presença, a possibilidade de ter, então, esses dois conjuntos de propriedade. Isso corresponde, então, à fase líquida em equilíbrio com a fase vapor. E assim, nós podemos comparar as demais propriedades aqui com os valores calculados pelo simulador. Só para compararmos com os valores do Perry, então, vamos usar a equação de Penhoffson no simulador para nós calcularmos qual que seria a temperatura de saturação do etanol nessa pressão aqui. Então, para isso, a gente vem em fração das fases e vamos colocar, então, aqui ou zero ou um, tanto faz. Para dizer que está 100% vapor ou 100% líquido, podemos deixar aqui um, usar a pressão corrente. E aqui, então, está, segundo a equação de Penhoffson e o simulador coco, a temperatura de saturação, nessa pressão aqui, é de 354,48. Não a temperatura de saturação, mas a temperatura do ponto de bolha. Então, a temperatura de equilíbrio é entre as fases. Então, comparando com o Perry, 354,5 aproximando, e aqui o valor experimental, 355. Apesar de ser bastante próximo, mas não é um valor completamente idêntico ao do Perry. Outro conjunto importante de propriedades que nós podemos obter no simulador é a dependência de propriedades com a temperatura. Por exemplo, se nós viermos aqui em plot e plotar em função da temperatura, por exemplo, pressão de saturação, nós podemos plotar qualquer uma dessas propriedades aqui em função da temperatura. Vamos escolher a pressão de vapor. Então, para o etanol. Aqui nós podemos escolher o intervalo. Vamos supor de 273 a 500 Kelvin. Então, aqui nós temos a pressão de saturação em função da temperatura. Mas como que o coco está calculando essa pressão de saturação? Então, a resposta para isso está aqui em propriedades. Modo avançado. Então, aqui na aba componentes, nós temos os métodos de cálculo para cada uma dessas propriedades. Então, por exemplo, a pressão de vapor está sendo calculada usando uma correlação em função da temperatura. Nós podemos também optar por escolher Antoine, o método de Riedel ou Lee Kessler. Se nós optarmos por Antoine, dermos OK aqui e viermos aqui e atualizarmos. Nesse caso aqui não teve nenhuma alteração, mas pode ser que esses dados calculados se alterem em função do método escolhido. Uma vez gerados esses resultados na forma gráfica, nós podemos, com o gráfico aberto, vir aqui em Plot e copiar todos esses dados e colarmos esses dados num bloco de notas ou no Excel para utilização posterior em outros cálculos. e aqui, então, nós temos os valores que foram... o intervalo que foi usado de temperatura junto com, então, a pressão de vapor para o etanol aqui nesse conjunto de unidades. Se esse não for o conjunto de unidades que nós desejamos, nós também podemos alterar. basta alterar aqui a unidade da pressão que automaticamente os novos valores vão ser calculados aqui nesse conjunto de unidades e, ao copiarmos aqui, nós vamos ter, então, agora, a pressão de saturação, por exemplo, em ATM. E, do mesmo modo, nós podemos fazer isso para qualquer outra propriedade que esteja ali passiva de ser calculada em função da temperatura ou em função da pressão e também, no caso de mistura, as propriedades de mistura, como, por exemplo, o volume, fator de compressibilidade, entalpia, etc. seguindo a mesma sistemática, bastando adicionar um componente a mais lá no banco de dados e calcular a propriedade desejada.